Ela perde a linha, ela tá embrasada, ela pensa que nós é de bobeira O R7 é terror da pista e já sabe que tudo é solteira E já sabe que tudo é solteira Tu quer dar pro R7? Que o moleque é sinistro Tu quer dar pro R7? Que o moleque é sinistro Quer dar pro Vinicim? Que o moleque é sinistro Taca na xereca, taca na xereca Taca na xereca, taca na xereca Taca na xereca, taca na xereca Toma, 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 toma Toma ali, toma ali, toma ali, tá anda na cara Taca na xereca, 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 taca na xereca Toma! 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 Ela perde a linha, ela tá embrasada, ela pensa que em nós é de bombeira O R7 é terror da pista e já sabe que tudo é solteira E já sabe que tudo é solteira E já sabe que tudo é solteira Que o moleque é sinistro Tu quer dar pro R7? Que o moleque é sinistro Quer dar pro Vinicinho? Que o moleque é sinistro Taca na xereca Taca na xereca Na xereca Taca na xereca Taca na xereca Taca na xereca Taca na cana xereca Toma 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 ali, toma ali Toma ali Toma ali, toma ali Toma ali, toma ali Vai caindo vai caindo vai caindo Vai caindo, vai xerica Vai piropa, vai piropa Vai caindo cu zapill Toma, 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 toma Toma, 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 toma